Ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego O salão do mar, a cara começou a dançar E passou a minha voz de orar E passou a minha voz de orar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, que delícia, assim você mata O salão do mar, a cara começou a dançar E passou a minha voz de orar Com coragem, eu te pego, ai, se eu te pego E passou a minha voz de orar